Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos, nesse vídeo, resolver três questões de matemática básica. São três questões das atividades da matemática básica da Univesp. Vamos começar com essa primeira questão deste vídeo. A proporção é a igualdade entre duas razões e pode ser definida por A, B, X e Y, sendo os números reais com Y tem que ser diferente de zero e B diferente de zero, temos que ter uma razão X sobre Y igual a A dividido por B. Então, olha só, se eu falo que é a proporção entre A, B, X e Y nesta ordem, eu vou pegar aqui, o primeiro vai ser o numerador da primeira fração, da primeira razão, o segundo vai ser o denominador da primeira ainda, numerador e denominador da primeira razão, igual, aí aqui a gente vai ter, o terceiro vai ser o numerador da segunda razão e o quarto vai ser o denominador, tá? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto que eu falar. Então, A, B, X e Y, a proporção A, B, X e Y é A dividido por B igual a X dividido por Y. Por quê? Porque proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, por isso que eu falo quatro valores, tá? Eu vou ter duas razões, a razão entre essas vai ser igual a razão entre essas, proporção e igualdade entre razões. No qual que é chamado de constante de proporcionalidade? Nesse caso, falamos que X, Y, A e B formam uma proporção, tá? Use os conceitos apresentados no enunciado para determinar qual deve ser o valor de X, ou seja, eu quero saber o valor de X para que X, 40, 18 e 90, olha a ordem, forme uma proporção. Marca a alternativa aqui, representa a resposta correta. Então, olha só. X, 40, 18 e 90. Quer dizer que esses dois primeiros vão ser uma razão, esses dois últimos vão ser outra razão, na ordem, numerador e denominador. Então, aqui, X, 40, ou seja, X sobre 40, e a outra, 18 e 90, ou seja, 18 sobre 90. Eu tenho duas razões, mas esse daqui forma uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. Pronto. Agora, eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui, né? Para resolver essa equação, eu quero saber o valor de X, eu tenho que deixar o X sozinho. Quem está atrapalhando o X ficar sozinho, esse 40 aqui está dividindo. Se o 40 está dividido desse lado, passa para o outro lado, multiplicando. Então, olha só. O X continua antes, o 18 sobre 90 continua depois do igual. Só o 40 que vai mudar de lado, né? Ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Aí, eu posso fazer aqui, ó, 40 vezes 18 e depois dividir por 90, tá? Como é multiplicação, se você quiser cortar esse zero aqui antes e depois você fazer a conta, também pode, tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 4 dividido por 9, vai dar 8, tá? Se você também tivesse feito 18 vezes 40 dividido por 90, também daria 8, tá? Então, a resposta aqui é 8. Essa foi a resolução da primeira questão desse vídeo. São três. Vamos agora para a segunda questão. Olha, essa segunda questão. Tem um errinho aqui nessa segunda questão, tá? A gente vai ver o errinho. Chamamos de proporção a igualdade entre duas razões, tá? A gente acabou de ver que proporção é a igualdade entre duas razões. E essa é definida pela fórmula. A sobre B igual C sobre D, a gente acabou de ver. E se a gente tem uma igualdade entre duas razões, né, ó, A sobre B igual C sobre D, eu posso passar o D multiplicando A e eu posso passar o B multiplicando C. Ou seja, falar que A dividido por B é igual C dividido por D é a mesma coisa que falar que A vezes D é igual B vezes C, tudo bem? Sendo A, B, C, números reais e o B e o D diferentes de zero, porque eu não posso ter divisão por zero. Então, olha só, em todos esses casos a gente tem o seguinte, ó, se eu tenho a igualdade entre essas duas razões, ó, se, 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 então vale isso. Então, se vale essa igualdade entre as razões, ou seja, se a gente tem essa proporção, vale isso, vale isso, vale isso, vale isso, ou vale isso, tá? Lembrando que se eu tenho a igualdade entre duas razões, eu posso passar o D multiplicando, ou seja, o A vezes D igual é que eu passo o B multiplicando, C, B vezes B, tá? Então, se A sobre B igual C sobre D, é verdade que A sobre D igual C sobre B. Se tivesse uma que tivesse escrito isso, né, a gente ia falar que é verdade, mas na verdade a gente já está até no enunciado. Lê as asserções e diga quais correspondem as propriedades de proporção. Vamos começar agora já com o errinho. A questão 1 no gabarito está considerando como correta, só que do jeito que está, ela não é correta. Por quê? Porque essa, ele fala o seguinte, ó, se vale essa igualdade entre as duas razões, então vale isso e vale isso, tá? Vale duas coisas que ele fala que vale. A primeira já está errada, tá? Aí a gente pode até pegar um contra-exemplo. Como que eu provo que alguma coisa está errada? Pega um contra-exemplo. Vamos pegar aqui, ó, vou pegar um valor para A, um valor para B, um valor para C e um valor para D, tá? Eu tenho que pegar valor que deixe isso verdadeiro, tá? Vamos pegar, então, por exemplo, o A2, o B4, o C3 e o D6, tá? Então, olha só, é verdade que o A, que eu escolhi 2, dividido pelo B, que eu escolhi 4, é igual ao C, que eu escolhi 3, dividido pelo D, que eu escolhi 6. Vamos ver, quanto que é 2 dividido por 4? 1,5. Quanto que é 3 dividido por 6? 1,5, tá? Então, eu escolhi de forma que vale essa igualdade entre essas frações, tá? Será que vale isso daqui? Agora, vamos copiar pelo exemplo que eu dei. Vamos trocar o A por 2, então, vai ficar 2 mais o B, eu vou trocar por 4, dividido o A, eu vou trocar por 2. Será que é igual o A, eu vou trocar por 2, mais o C, eu escolhi 3, né? Vou trocar por 3. E o C, eu escolhi 3. Quanto que é 2 mais 4? É 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, olha só, esse lado, a resposta deu 3. Então, se isso daqui fosse verdade, esse lado também deveria ser 3. Tudo bem? Vamos ver aqui desse lado. 2 mais 3 é 5. 5 dividido por 3 não é 3, tá? Ou seja, é diferente, é diferente. Então, veja que já não dá certo, tá? Lembrando que é o seguinte, para eu mostrar que uma coisa está errada, é um contra-exemplo, mostrei, tá? Porque isso daqui fala que vale para todos A, B, C e D. Para todos A, B, C e D, sendo que o B e o D são diferentes de 0, vale isso daqui. Eu mostrei um cara que não vale, então já sei que não vale para todos, beleza? Se ele falava que vale para todos, eu mostrei um que não vale, então já não vale para todos. Um contra-exemplo para mostrar que é falso é suficiente. Agora, se eu quisesse mostrar que era verdadeiro, um exemplo basta? Não. Se ele falasse, ó, vale para todos, tá? Imagina se eu falasse o seguinte, todas as pessoas do Brasil têm mais que 1,60m. Aí eu pego uma pessoa que tem 1,70m, prova a minha frase, tá? Olha só o que eu falei. Todas as pessoas do Brasil têm mais que 1,70m. Aí, 1,60m, que eu falei, deixa eu falar muito bem. Todas as pessoas do Brasil têm mais que 1,60m. Aí eu pego uma pessoa com 1,80m. Provou que minha frase é verdadeira? Não, eu falei que todas têm mais que 1,60m. Então, se eu pegar uma não é suficiente, eu teria que pegar todas as pessoas do Brasil e todas deveriam ter mais que 1,60m, ok? Então, para eu provar que uma frase é verdadeira, um exemplo não é suficiente. Agora, para eu provar que essa frase é falsa, um exemplo é suficiente. Eu falo todas as pessoas do Brasil têm 1,60m. Aí eu pego uma pessoa que tem 1,50m, que é do Brasil. Pronto. Minha frase é falsa. Tudo bem? Então, para eu provar que é falso, um contra exemplo basta. Para eu provar que é verdadeiro, um exemplo já não vai ser suficiente. Tudo bem? Mas aqui, só para mostrar que do jeito que está, ele é falso. Só que o gabarito, já vou até adiantar. O que o gabarito está falando como verdadeiro? O gabarito está falando como verdadeiro 1 e 2, tá? 1 e 2. Essa é a resposta que o gabarito está considerando como certa. Porque aqui está errado. Aqui não é a mais c. Aqui é c mais d, tá? Eles fizeram um erro aqui de digitação. Aqui, na verdade, é c mais d. Aí sim fica verdadeiro, tá? Aí sim fica verdadeiro. Como que eu provo que se acontece... Eu vou supor que isso daqui é verdade. Se isso é verdade, será que essa igualdade é verdadeira? Como que eu provo? Aí já não é com exemplo, não é jogando o número, tá? Aí a gente vai trabalhar com a, o b, o c e o d genérico. Então, vamos começar. Será, estou perguntando para você, será que o a sobre b dividido por a é igual a c mais d dividido por c, tá? Bom, se isso daqui fosse igual, se fosse igual, eu poderia pegar esse a e passar para lá multiplicando, pegar esse c e passar para cá multiplicando. Aqui ficaria a mais b vezes c. E aqui c mais d vezes a. Então, olha só. O que eu estou fazendo? Eu estou supondo que uma coisa é verdadeira, tá? Se eu chegar em uma contradição, quer dizer que aquilo lá é falso, tudo bem? Se eu chegar lá, por exemplo, lá no final eu chego que 2 é igual a 3. Olha, eu supus que isso é verdade. Eu cheguei em uma coisa falsa, quer dizer que o que eu supus lá no começo era falso, tá? Então, se eu estou supondo que isso daqui é verdadeiro. Se fosse verdadeiro, eu posso passar o c multiplicando e o a multiplicando. Aqui eu posso fazer a distributiva com c, né? A vezes c e aqui b vezes c, mais b vezes c. E aqui eu faço a distributiva com a. A vezes c, mais a vezes d. A vezes d, tá? Esse a vezes c é exatamente igual. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho ac mais bc. Esse ac que está desse lado, se não tem sinal, quer dizer que ele está somando, tá? Ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, olha só o que eu fiz. Esse ac estava depois do igual, somando, se não tem sinal, é somar. Ele passou para antes do igual, ou seja, ele trocou do lado igual, então ele trocou a operação, virou subtração. E a sobre c menos a sobre c, zero, tudo bem? 5 menos 5 não é zero? 10 menos 10 não é zero? a vezes c menos a vezes c é zero. Ficou bc igual a d. É verdade que bc é igual a d? Sim, eu estou supondo que o b vezes c é igual a a vezes d. Tudo bem? Então, olha só, se eu quisesse provar que isso daqui é verdade, aí eu fazia o processo inverso. O processo inverso. Olha só, vamos fazer o processo inverso? Processo inverso. E eu tenho aqui que o a... Desculpa. Eu tenho aqui que o bc é igual a d. Tudo bem? Que é o que está aqui, tá? Eu só trunquei a ordem dos fatores. Mas c vezes b não é igual a b vezes c? Tudo bem? O que está escrito é o que está escrito aqui? É igual? É a mesma coisa? Falar que a vezes d é igual a cb é a mesma coisa que falar que b vezes c é igual a d, tá? Eu vou pegar, como essas duas coisas são iguais, eu vou pegar e somar dos dois lados a mesma coisa. Ou seja, eu vou somar o ac dos dois lados. Por que eu vou somar o ac dos dois lados? É o que aparece aqui, ó. Eu vou somar o ac dos dois lados. Então, se eu tenho duas coisas iguais, eu somo coisas iguais, continua igual? Continua igual. Isso é verdade. Aqui eu vou colocar o c em evidência. Aqui eu não tenho b mais a. Nesse daqui saiu c, nesse daqui saiu c, que é o contrário da distributiva. Nesse daqui eu vou colocar o a em evidência. Então, aqui fica d mais c. Coloquei o a em evidência, né? Porque aqui é a d. O d fica, o a vai para a evidência. a vezes c, o c fica, o a vai para a evidência. O c vai passar dividindo, o a vai passar dividindo. b mais a, o a passou dividindo, igual a d mais c, o c passou dividindo. Lógico que o a e o c tem que ser diferentes de zero. Então, aqui eu vou supor, para essa igualdade ser verdadeira, eu vou supor que todo mundo é diferente de zero. Não só o b e o d, o a e o c também são diferentes de zero. Então, olha só. Se isso é verdade, que é o que eu sei, e isso daqui, a mais b dividido por a, a mais b dividido por a, é igual a c mais d dividido por c, né? c mais d dividido por c. Tudo bem? Provei. Provei. Então, se isso é verdade, isso daqui é verdade. Essa parte aqui, então aqui está provado que é verdade. Supondo que o a e o b e o d são diferentes de zero, tá? Vamos apagar aqui. Será que eu também consigo chegar? Você viu? Se eu desse um exemplo, não era suficiente. Eu tive que provar. Será que esse daqui é igual? Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou supor que isso é igual a sobre b dividido por b, é igual a c mais d, desculpa, c mais d dividido por d. Se isso for igual, eu posso passar o b multiplicando, o d multiplicando. Aqui a mais b, o d passou multiplicando, aqui c mais d, opa, c mais d, o b passou multiplicando. Aqui eu faço a distributiva, né? a vezes d, a, d, mais b vezes d, b, d, c vezes b, c, b, c, b, mais d vezes b, b, d, né? Olha, eu tenho um b, d dos dois lados, tudo bem? Eu posso até cortar, se você quiser cortar direto. Por quê? Porque esse b, d passaria para cá subtraindo e cortaria com esse. O que sobrou? Que a, d é igual a c, b. Opa! O que a gente já tinha. Então, para provar, era só para fazer o processo inverso. Então, isso daqui também é verdadeiro, tá? Então, é verdadeiro. Pronto. Então, é verdade. A1 é verdade, lógico, que se eu considerar desse jeito, né? Aqui c mais d, tudo bem? Teve o erro de digitação, né? Na verdade, a gente tem uma propriedade que fala o seguinte, ó. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, ou seja, a sobre b igual c sobre d, implica que se eu pegar e somar os dois valores da primeira fração, ou seja, o numerador e o denominador da primeira, e dividir pelo numerador da primeira, é a mesma coisa que se eu fazer aqui com a segunda. Somar os dois da segunda e também dividir pelo numerador da segunda, que é o que está aqui. Outra propriedade me garante que, se eu tenho uma igualdade entre razão, se eu somar os dois números, o numerador e o denominador da primeira, e dividir em vez do numerador pelo denominador b, vai também ser igual que se eu fizer uma soma dos dois números, numerador e denominador da segunda, e dividir pelo denominador, tá? Essas duas propriedades são verdadeiras, tá? Aí você pode trocar. Escolhe o valor de a, b, c e d, que deixa essa igualdade verdadeira, tá? Então, escolhe qualquer valor de a, b, c e d, que deixa essa igualdade verdadeira. E joga aqui, você vai ver que vai ficar igual, tanto aqui como aqui, tá? Essas propriedades valem, e se eu trocar esse mais por menos, também vai valer, tá? Se eu trocar esse mais por menos, também vai valer, que é a segunda. A segunda também é verdadeira, tá? Vamos provar que a segunda é verdadeira? Mesma coisa, tá? Vamos começar, supondo que isso daqui é verdade, vou chegar nisso, né? Aí, disso daqui pra cá é só pra fazer o processo inverso. a menos b dividido por a igual c menos d dividido por c. Professor, então, mas por que você sai daqui e chega em aqui? Porque é o caminho mais fácil, tá? Nesse caso, é o caminho mais fácil, pra gente enxergar o que a gente tem que fazer. Aí, esse daqui, ó, a menos b, o c passa multiplicando, aqui, c menos d, o a passa multiplicando. Aqui eu faço a distributiva, né? a vezes c dá ac, menos b vezes c dá bc, e aqui, c vezes a dá ac, e a vezes d, ó, menos, né? Vai ficar menos ad. Aí, aqui, esse ac corta com esse ac, porque esse ac passaria pra cá, menos ac cortaria. Sobrou isso, né? Menos bc igual menos ad. O que eu vou fazer? Esse ad negativo passa pro outro lado, fica positivo. Esse bc negativo passa pro outro lado, fica negativo. ad igual bc, exatamente o que a gente tem. Tudo bem? Agora, pra chegar aqui, é só fazer o processo inverso. A gente chega que isso daqui é verdadeiro. Então, esse 1 já é verdadeiro, considerando esse c mais d, tá? Cuidado que eles tiverem um erro de digitação. E aqui, também, a mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui, ó, a menos b sobre b igual c menos d sobre d. Você vai ver que a gente vai chegar também nessa igualdade aqui, tá? Vou passar o d multiplicando pra aquele lado, a menos b vezes d igual c menos d. Vou passar o b pra aquele lado multiplicando. Aqui, eu faço a distributiva. a vezes d dá ad, menos b vezes d dá bd. E aqui, c vezes b dá cb, menos b vezes d dá menos bd. Aqui, o que eu posso cortar? Esse menos bd quando esse menos bd, né? Esse menos bd passaria pra lá, ficaria mais bd, cortaria os dois, né? Cuidado que eu só posso cortar quando tá de lado diferente, se eles têm o mesmo sinal. Porque quando eu passo pro outro lado, ia ficar sinal diferente, eles cancelam. Então, olha só, sobrou o ad igual cb, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? ad igual cb. Tudo bem? Então, essa daqui também é verdadeira. Então, 1 e 2 são verdadeiros. 3. E isso daqui? Isso daqui vai ser falso. Como que eu posso provar? Pega um exemplo. Vamos pegar um contra-exemplo? Vou pegar um exemplo que eu vou mostrar que isso daqui é falso. Vou pegar até o mesmo exemplo que eu tinha pego. Então, vou pegar aquele exemplo que era o a2, o b4, o c3, o d6, né? Porque 2 quartos é igual a 3 sextos, né? Ou seja, 1 igual a 1. Vamos trocar aqui, ó. Vou trocar o a por 2, vezes o c eu troco por 3, dividido por b, eu troco por 4, o d eu troco por 6, vezes o a ao quadrado, o a eu troco por 2, fica 2 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, o b é 4 ao quadrado, igual aqui o c, 3 ao quadrado, e o d, 6 ao quadrado. Professor, mas aqui vai... Pode dar o azar de essa igualdade ser verdadeira? E mesmo assim isso daqui ser falso? Porque, tipo, você deu o exemplo, todas as pessoas do Brasil têm um mais que 1,60m. Eu posso pegar uma pessoa aleatória que tem mais que 1,60m. Não provou que todas as pessoas têm mais que 1,60m, mas eu poderia pegar um exemplo aleatório e aí aqui acaba dando igual. Mas se eu pegar outra pessoa que não tem mais que 1,60m, ou seja, se eu pegar outros números não dá essa coisa igual? Sim. Às vezes tem algo... Tipo, eu falo todos os números naturais que vale a sobre b igual a c sobre d, né? Vale também essa igualdade. Mas vamos supor que para metade vale e metade não vale. Para eu mostrar que isso daqui é falso é só pegar 1, porque eu falei todos, né? Pega 1 da metade que não vale para eu ver que não vale. Tudo bem? É só para mostrar que às vezes tem cara que... que tem exemplo que parece que é verdade essa implicação. Mas um exemplo não é suficiente, porque se eu pegar 1 milhão de exemplos... Tudo bem? Olha, eu vou falar o seguinte. todo número natural é maior que 10. Tá? Isso é verdade? Não. 9 é natural, não é maior que 10. Mas aí eu pego o 11. É maior que 10? É. Nossa! Peguei um exemplo que é maior que 10. O 12 é maior que 10? É. O 13 é maior que 10? E eu posso pegar infinitos. Maiores que 10. Mas só porque eu achei infinitos exemplos que deixam isso daqui verdadeiro, quer dizer que isso daqui vale para todos? Não. Tudo bem? Mas vamos pegar esse exemplo. Se a gente pega um exemplo que não vale, acabou. Se eu pego um exemplo que vale, ainda não é suficiente, tá? Lembrando disso. Vamos fazer essa conta. Vamos ver se daqui essas duas coisas são iguais. Vamos fazer a conta desse lado primeiro. 2 vezes 3 aqui dá 6. Aqui 4 vezes 6. Não vou fazer essa conta porque eu vou cortar esse 6. Aqui 2² dá 4. E aqui 4² dá 16. Eu posso cortar esse 6 com esse 6. Esse 4 com esse 4. Vai ficar 1 em cima, né? Porque não sobrou nada em cima. E embaixo ficou 1 sobre 16. 1,16 alvas. Será que desse lado vai ficar 1,16 alvas? Vamos ver. 3² é 9. 6² é 36. Eu posso dividir em cima e embaixo por 9? Posso. 9 dividido por 9 é 1. 36 dividido por 9 9,18. 27, 36. 4, né? 1 quarto. 1,16 alvas é igual a 1 quarto? Não. Então, você viu? Eu peguei um exemplo de números A, B, C e D que deixa isso daqui verdadeiro, mas não deixa isso verdadeiro. Então, essa implicação é verdadeira? Não. Nem todos os números que satisfaz isso, satisfaz isso. Um exemplo, um contra-exemplo é suficiente. Esse daqui é falso. E vamos provar o de baixo? O de baixo eu vou provar até com o mesmo exemplo. o A2, o B4, o C3 e o D6. Aqui, eu vou pegar o A mais C. O A é 2, mais o C que é 3, dividido pelo B que é 4. Será que é igual o A mais C, né? Ou seja, 2 mais 3, dividido por D, que é 6. Tudo bem? Vamos ver. 2 mais 3 é 5. 5 quartos, será que é igual a 2 mais 3 é 5? 5 sextos, claramente é diferente. Então, isso daqui claramente é diferente. Ou seja, eu dei um exemplo que vale isso, mas não vale isso. Então, essa implicação é verdadeira? Não, é falso. Então, a resposta que o Gabriel está considerando é 1 e 2 apenas, mas... Lembrando que aqui tem um erro de digitação. Tudo bem? Vamos agora para a terceira e última questão desse vídeo. Olha só. A razão é o quociente entre dois números reais. A e B, sendo B diferente de zero. Ou seja, uma razão entre A e B é A dividido por B, ou seja, a fração entre A e B. Lê se A está para B. Considerando a razão A sobre B, A está para B, diga como podem ser chamados o A e o B marcando a alternativa correspondente. Aqui eu até já dei a resposta. O numerador a gente chama de antecedente, o denominador a gente chama de consequente. Então, o A é o numerador, é antecedente. Então, A é antecedente, aqui, e o B é o consequente, que é o denominador. O A, que é o denominador, que é o numerador, o A, que é o numerador, a gente chama de antecedente, e o B, que é o denominador, o denominador a gente chama de consequente, de uma razão. Terminamos aqui. Então, esses três exercícios resolvidos nesse vídeo. Abraços e bons estudos a todos. e bons estudos.